Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês. Eu sou a professora Erika e junto com o professor Newton trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje nós vamos ver como usar o presente contínuo. Let's get started! O presente contínuo indica uma ação ou condição temporária que está acontecendo agora e que tem começo e fim. Para formar esse tempo verbal usamos o particípio presente que é a forma base do verbo mais ing. Então na afirmativa fica I am ou he, she, it is ou we, you, they are mais particípio presente. A negativa é I am not, he, she, it is not, we, you, they are not mais particípio presente. E a interrogativa é am I, is he, she, it, are you with they mais particípio presente. Agora repita as frases em inglês. Eu estou lavando minha camisa agora. I am washing my shirt now. I am washing my shirt now. Ela está dormindo. She is sleeping. She is sleeping. Ele não está fazendo nenhuma pergunta. He is not asking any question. He is not asking any question. or he isn't asking any question. Eles não estão esperando por você. They are not waiting for you. They aren't waiting for you. Eles estão correndo na estrada? Are they running on the road? Are they running on the road? Are they running on the road? Ele está preparando comida? Is he cooking some food? Is he cooking some food? And that's it for today. Thank you very much for watching this video. That was lovely. Se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhore Seu Inglês. E nos siga também no Instagram, Facebook e podcast Melhore Seu Inglês. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço and see you next class.